Muito boa tarde para todos, bem-vindos à segunda sessão do Congresso da Luso American Education Foundation, fundação que foi fundada há mais de 50 anos aqui na Califórnia e agora tem uma projeção nacional, uma vez que está ligada à Luso Financial com presença em ambas as costas dos Estados Unidos da América. Foi, portanto, há 45 anos que a Luso American Education Foundation começou estes congressos, muito ligados então ao ensino bilingue que estava a dar os seus primeiros passos na Califórnia no que concerna a presença de imigrantes vindos de Portugal, uma grande porcentagem, como sabemos, para a Califórnia, obviamente, do Arquipélago dos Açores e também alguns do Arquipélago da Madeira. O nosso congresso é ao longo de quatro dias, começamos esta manhã e esta é a nossa primeira sessão totalmente em português, temos sessões nos dois idiomas e teremos sessões três vezes por dia durante quarta, quinta, sexta e no sábado das nove da manhã até às três e meia da tarde. Em nome do Instituto Português Além Fronteiras, ou seja, Portuguese Beyond Boards Institute, que eu dirijo na Universidade Federal da Califórnia em Fresno, quero agradecer aos membros, aos distintos membros deste painel, o seu tempo e os seus conhecimentos que vão partilhar com todos. Quero agradecer àqueles que nos acompanham aqui no webinário e particularmente também àqueles que nos acompanham nas redes sociais, estou na minha página pessoal, mas em breve estaremos em outras páginas também e quero agradecer à Televisão Portuguesa da Califórnia de João Manuel Dias do Diáspora Media Group, que está também a transmitir em direto na televisão live streaming na Televisão Portuguesa da Califórnia e, simultaneamente, através das outras plataformas que ele dirige aqui para a nossa comunidade, o Diáspora Media Group. E, obviamente, este painel, que tem o tema da nossa diáspora nos Estados Unidos da América e no Canadá, uma reflexão, alguns desafios e algumas oportunidades também, é com, portanto, cinco elementos de várias partes dos Estados Unidos da América. conheço-os todos, uns há mais anos do que outros, mas tenho a felicidade de conhecer estes cinco membros deste painel, cujo trabalho, desde o mais jovem, o Zeto, até o mais velho que deve ser eu e o Elidio, a gente está mais ou menos na mesma idade. Portanto, todos eles, e depois temos duas jovens senhoras e um jovem também de Toronto, nós, portanto, todo o trabalho, todo o vosso trabalho que eu tenho acompanhado e tento acompanhar e que respeito e admiro e, portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença. Aqueles que nos acompanham aqui no webinário, se quiserem colocar alguma questão ao longo do evento, portanto, utilizem o chamado bate-papo, o chat, ou também aquelas que o utilizam através das redes sociais, é um pouco mais difícil porque eu tenho que fazer tudo. Eu começo com uma história há anos, o jornal português, o senhor Alberto Lemos, que coordenou o jornal português aqui na Califórnia, que infelizmente já morreu, mas foi um dos jornais mais antigos, portanto, um jornal que tem uma história de mais de, tinha uma história de mais de 100 anos e foi nos últimos dias do seu, portanto, da sua direção do jornal português, foi entrevistado finalmente pelo Diário de Notícias de Lisboa e o senhor Alberto Lemos, na pergunta, o jornalista perguntou-lhe, então o que é que faz um editor de um jornal português na Califórnia? E eu disse, pai, depois de eu varrer o chão, de colocar, de limpar o lixo, depois de fazer a contabilidade, depois de chamar para os anúncios comerciais a saber quem vai continuar, quem não vai continuar, depois aí eu tento fazer um jornalinho e, portanto, é mais ou menos o mesmo comigo, depois de fazer estas ligações todas, tento também moderar. Portanto, bem-vindo a todos mais uma vez. Eu vou começar pedindo a cada membro do painel, e vamos começar aqui pela ordem que eu tenho aqui os nomes, para se apresentarem, porque farão um trabalho muito melhor do que eu. Poderia, se parecem, levar três ou quatro minutos a falarem, portanto, um pouco da vossa biografia, se é possível, portanto, dar algo conciso das vossas existências de biografias em três ou quatro minutos, mas pedia, de facto, que o fizessem, a vossa ligação, obviamente, à comunidade onde estão, as vossas origens, etc. Eu vou começar com a ordem que está aqui no Acran, portanto, com a minha amiga de há muitos anos, mas ela era muito jovem quando eu a conheci, tinha apenas nove anos, a Nelly Pedro. Muito obrigada, Diniz, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, agradeço o Português Beyond Borders, eu acho que vocês fazem um trabalho excelente, obrigada por incluir mais e mais o Canadá nestes painéis, porque eu acho que nós todos somos portugueses e todos temos a viver Beyond Borders, sem fronteiras e precisamos desta comunicação entre nós e vocês aí nos Estados Unidos e não só. Eu sou apresentadora da televisão e produtora do programa Gente Nossa, já há 34 anos que estamos a fazer este programa, o único programa que é visto costa a costa no Canadá, o mais velho da comunidade portuguesa, sou natural da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, do qual eu tenho muito orgulho em ser, casada com um nortenho de Trasmontano, de Miranda do Douro e eu vivo no Canadá desde 1970, onde tenho praticado várias coisas, mas sempre ligada à televisão, porque foi o que eu estudei, foi Radio and Television Arts, aqui no que é agora a Universidade, Ryerson, é a universidade que vai parar de ter esse nome, não o nome da Universidade, mas sim do Ryerson. Estou envolvida na comunidade portuguesa já há muitos anos, desde ser a primeira mulher presidente da Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals, como também em diferentes associações e painéis e também presentemente sou a presidente dos Amigos da Terceira no Canadá. Enfim, portanto, acho que entre esse tempo todo tens algum tempinho para respirar, não é? Bom, isso para mim, respirar hoje em dia é um privilégio e um prazer. Pois, muito obrigado e muito obrigado pelo teu serviço. E obviamente nota-se a imagem televisiva e do César ali a cuidar de tudo, não é? Muito obrigado, Nelly, que tive já várias oportunidades de estar com a Nelly nos Açores, particularmente em várias ilhas, em vários congressos e foi sempre uma experiência muito grata. Vou passar então para o Zé do Carvalho. Ora, boa tarde a todos. Professor Diniz, obrigado pelo convite. Me disse Zé do Carvalho, natural da Praia da Vitória, Ilha Terceira. Comecei a minha carreira lá na Terceira, trabalhar para a companhia aérea SATA, que o professor adora, e estou a residir aqui nos Estados Unidos já há cinco anos e uns meses, vim para cá derivado ao trabalho, representar a companhia aérea aqui na Califórnia e recentemente fui eleito conselheiro da diáspora austriana aqui na Califórnia e desde que cheguei cá o envolvimento com a comunidade foi imediato, não é? Devido à minha vida profissional e dediquei-me única e exclusivamente para tentar ajudar o melhor possível a comunidade aqui, de forma a encurdecer a longa distância entre a Califórnia e os Açores. Muito bem, obrigado Zé, obrigado pelo teu contributo e parabéns pela eleição aqui pelo Estado da Califórnia para o Conselho da Diáspora Açoriana. E é verdade, I do love SATA, portanto eu aliás escrevi um artigo muito polémico sobre isso, I coração vermelho SATA, e portanto porque compreendo às vezes aquilo que não se quer compreender, que é a missão grata e ingrata de uma companhia aérea regional. Vamos passar para outro amigo do Longa Data, o Laurentino Esteves de Toronto. Ora, boa tarde, deixa-me fazer antes de mais dois reparos. Primeiro, existe aqui no prédio onde eu moro um alarme de incêndio que neste momento passou para os corredores, portanto não se ouve, mas pode ser que volte e se voltar eu vou ter que me pirar daqui para fora, ou seja... Tens que ir apagar fogo. Se for sair de 4 eu vou ter que sair. Portanto, não parece nada grave porque eu morro no sexto andar e o incêndio é no décimo segundo, portanto o fogo normalmente sobe, não desce, portanto, mas se por acaso houver uma tendência contrária eu terei mesmo que voar daqui para fora. Portanto, o segundo é dizer que eu também gosto da SATA e sempre viajando a SATA não tenho nenhuma reclamação em relação à SATA. Portanto, aquela história de que a SATA anda sempre atrasada é uma grande treta porque todas as companhias aéreas têm atrasos, uns mais que outros. Portanto, eu também gosto da SATA e sempre que viajando a SATA, infelizmente, ultimamente não se tem viajado tanto, não tenho nenhuma reclamação da SATA. Portanto, nós portugueses temos muito aquela mania de reclamar daquilo que é nosso. Infelizmente, nós temos boas companhias, quer a SATA, quer outras, e devemos acarinhar aquilo que é nosso e se houver algum problema, algum defeito, tentar corrigi-lo, não criticá-lo, não deitar abaixo. Dessa forma não estamos a ajudar ninguém, nem a SATA, nem a comunidade, nem Portugal. Portanto, dito isto, eu sou Laurentino Esteves, nasci na Pó de Varzim, sou poveiro, o pedálogo que eu costumo dizer, estou no Canadá desde 1986 e desde então tenho tido uma atividade bastante ativa, se permitem o termo, no associativismo, no folclore, nas tradições portuguesas e, portanto, durante anos envolvido na aliança dos clubes e continuo, se bem que num papel menor, já tive o gosto de ter sido presidente em 2002 e presidente do Conselho de Presidentes durante alguns anos também. Dá capo. A capo é a Aliança dos Clubes e Ações Portuguesas do Ontário. É um género de uma federação de associações, mas continuo envolvido na Casa dos Faureiros, neste momento sou presidente da Assembleia, já fui presidente também, envolvido no folclore durante vários anos, fui responsável do folclore nessa mesma capo, na Federação das Associações e tenho, ao longo dos anos, feito algum trabalho nesse aspecto. Tenho também algum envolvimento político, neste momento sou presidente da secção do PSD em Toronto, tive a honra e o gosto de, na Assembleia da República, ser deputado por este círculo eleitoral durante cerca de seis meses, em 2002, e, portanto, conselho das comunidades durante vários anos também, durante dez anos, onde conheci o professor Diniz, meu amigo Diniz. A última vez que nos vimos foi na reunião do Conselho Regional da América do Norte, em Manaças na Virgínia, uma grande reunião, muito proveitosa, e, portanto, este é basicamente o meu percurso, envolvido, se sempre possível, na cultura portuguesa, no folclore, enfim, naquilo que eu posso fazer, nos Cantal dos Reis, que é uma das coisas que eu gosto e que, infelizmente, há dois anos que não podemos realizar essa tradição que eu comecei aqui em Toronto. É uma das pequenas coisas que eu me orgulho bastante, de sermos o primeiro grupo, a Casa dos Poveiros, de ser a primeira casa a fazer os reis, cantar os reis de porta em porta, e ir ao comércio português, foi nós que começámos essa tradição, foi eu que comecei essa tradição em Toronto. E, portanto, orgulho-me bastante desse feito e, hoje, várias associações fazem isso. Infelizmente, repito, nestes dois anos não foi possível. Vamos ver se este ano é possível, se podemos ir cantar os reis ou não este ano. Vamos ver se a pandemia nos permite. E é esta a minha pequena apresentação. Muito obrigado, muito obrigado também, muito grato por tudo o que têm feito em Toronto e à volta da comunidade no Canadá. Passamos, então, para a professora Alcim Cardoso. Quase todos os dias temos estas reuniões na escola, agora é assim, e há sempre aquela altura em que nos esquecemos de desligar o mute. Eu sou Elsa Cardoso, venho de Lisboa, ao contrário da maioria dos portugueses que vivem nos Estados Unidos. Eu não vim pequena para cá, eu cresci em Lisboa, estudei na Faculdade de Letras, na Clássica, a minha formação académica foi toda feita lá. Quando conheci o meu marido, que foi criado aqui nos Estados Unidos, em Connecticut, em Shelton, namorámos numa altura em que não havia telemóveis, foi à distância, mas lá arranjámos tempo, ele foi lá visitar-me num fim de semana longo, eu vim cá e em nove meses casámos. Estamos casados há muitos anos, temos duas crianças, eu não me adaptei quando vim, não consegui, portanto nós estivemos cá há três anos, regressámos a Lisboa e o meu marido não se adaptou a Portugal. Portanto, depois viemos outra vez, depois com as crianças e desta vez foi para ficar. Eu, quando acabei o meu curso em línguas e literaturas clássicas, eu dei aulas, imediatamente comecei a dar aulas em Lisboa, portanto eu sou professora de formação. Vim para os Estados Unidos, tive que fazer a minha certificação e também sou aqui professora na escola pública, ensino secundário, e dei aulas durante muitos anos como voluntária na escola Vasco da Gama. A minha relação com a comunidade portuguesa começou quando eu cheguei, a primeira vez que vim, foi em outubro e eu queria um expresso, queria beber uma bica, como nós dizemos em Lisboa. O meu marido estava a trabalhar e disse aqui, não vais encontrar bicas, a não ser que seja no clube, mas eu vou trabalhar, não sei como é que tu vais ao clube. Mas eu fui, eu fui ter o clube Vasco da Gama e lembro-me como se fosse hoje. Mas levantaram-se todos, os senhores na altura em outubro estavam já de lay-off por causa do frio, não estavam a trabalhar, já fazia frio na altura e quando eu entrei levantaram-se. Eu era a única mulher naquele clube, àquela hora, foi um pouco estranho para mim, mas continuei a ir e eles adaptaram-se a mim, receberam-me sempre muito bem. Nunca houve uma falta de respeito. Eu passei a ser a professora que vem aqui beber a bica. Era assim que me conheci, ó. Fui, a partir daí, sempre ligada à minha gente. Gosto de estar no meio deles. Gosto de ir às nossas festas. Às vezes aborreço-me, claro. Fui a primeira mulher a pertencer à direcção do Clube Vasco da Gama. O tempo que lá passei, contribuí com aquilo que sei, com o meu talento, mas isso valeu-me uma alcunha até hoje, que é a Salazar de Saias. Não muito abonatório, mas eu penso que isso tem que ver com uma pequena organização que consegui trazer à gestão do Clube. Em relação à Escola Vasco da Gama, o objetivo que tive sempre como diretora académica foi abrir as portas à comunidade portuguesa, mostrar a nossa cultura, mostrar não só o que se ensina, com as portas fechadas na sala de aula, mas tudo aquilo que faz parte do ser português. E então, todos os anos, organizávamos, durante muitos anos, durante décadas, organizei sempre uma exposição que era subordinada a um tema. Essa exposição era aberta à comunidade, tivemos sempre, sempre, bastante afluência, as pessoas gostavam, elogiavam, era muito trabalho, mas o objetivo foi atingido. Com o tempo e fruto do que tem vindo a acontecer nas nossas comunidades, os alunos foram diminuindo, apesar de tudo, a oferta continua e a procura também continua. Já não são aquelas crianças, filhas de pais dos dois portugueses, mas temos filhos de português e grego, temos crianças hispânicas, temos crianças americanas, temos uma mistura, uma grande diversidade na Escola Vasco da Gama. Orgulho desse trabalho que fiz. Dadas as minhas, as minhas novas tarefas na Escola Americana, não posso continuar com a parte letiva, apesar de ainda ser diretora académica. Mas as minhas funções na Escola Americana, neste momento, exigem mais de mim e do meu tempo, e como tal, eu tive que desistir dessa parte. Muito obrigado, Elce, muito obrigado pelo seu trabalho também que fez na Associação de Professores, na velha Associação de Professores dos Estados Unidos da América e Canadá, que infelizmente já não existe, mas que teve um papel predominante no ensino da língua portuguesa nos dois países e era um elo de ligação importante, que infelizmente, como eu disse, já não existe e eu sei que eu testemunhei, aliás, o seu trabalho e a sua dedicação também na APELC. Muito obrigado. Passamos então para o meu amigo Elídio Pereira, que está, já posso adiantar, de visita à Santa Terra, mas vive na Flórida. Elídio. Então, daqui então é boa noite, boa noite para todos, boa tarde aí. Os últimos geralmente são sempre os primeiros, portanto eu fico muito honrado com essa... Eu peço desculpa em te romper, mas eu não consigo ver os outros convidados. Então, Alorentino, com certeza eu não tenho aqui os óculos, mas se estiver aqui... Nós estamos aqui todos... Veja aí, veja aí, há de ter um sítio em que diz vídeo. Estamos a ver. Com certeza tem que ter carregado um setup de vídeo, é por isso que não está... Não, eu estou-me a ver, mas não estou a ver o Elídio, nem vi a ser professora que acabou de falar. E está a ver os outros, a Nelly e o Zé? Está a ver a Nelly, o Diniz e o Sr. Zé do Carvalho. E a mim não me vê? Não. Não, então isso é um problema de povo. Não me diga que é passar no povo, não me diga que é passar no povo. Talvez, talvez, talvez. É que eu vou-lhes dizer uma coisa muito engraçada. A Nelly está casada com o Transmontano. Sim. Eu... Tenho tudo para dar certo. Eu, Alorentino, estou casado com a Palveira e sou o Transmontano. Oh, uau! Então você veja, veja que estas coisas, estas coisas... Aí já não sei se a coisa vai funcionar. Mas se funcionou até agora, por isso agora também não deve daqui para a frente... Laurentino, continua a funcionar. Continua a funcionar. Meus amigos, eu estou muito honrado e agradeço bastante o convite do Diniz. Nós nos conhecemos há muito tempo, mas dos anos que nos conhecemos, deu-nos para solidificar uma amizade forte, sem nunca tocarmos em ideologias políticas, embora tenhamos umas tendências muito parecidas, mas conhecemos-nos e quase ficamos amigos. Em 1978 eu saí da Póvoa com as minhas duas filhas e com a minha mulher e fomos para os Estados Unidos, diretamente para a Flórida. E em 78, sempre na banca e principalmente na banca portuguesa. A partir de 82, eu comecei a dedicar-me bastante à comunidade portuguesa. Aliás, sou até membro, sócio fundador de um dos clubes na Flórida, em West Palm Beach. Tendo essa relação com a banca portuguesa, conheci muitas pessoas na diáspora, no Canadá, onde conheci a Nelly e a Laurentino, embora já não se lembrassem de mim, porque eu era um jovem... Cor do cabelo. Não, menino e moço me levaram de casa dos meus pais, portanto, estive bastantes vezes no Brasil, também muitíssimas vezes na Venezuela e na Flórida eu com certeza, sem me querer tornar um ídolo, eu na Flórida devo ser um dos elementos que mais conhecimentos tenho dentro da comunidade portuguesa. Porquê? Porque sempre tive um prazer enormíssimo de frequentar todos os clubes da Flórida, que são sete. Podemos dizer que realmente a minha carreira profissional também quase me obrigava, mas sabe que os fins de semana são nossos, nós sabemos se realmente temos essa vontade de ir. E é engraçado que neste painel, quando vi o... não vi as caras, mas quando leio os nomes da Nelly e da Laurentino Esteves, imediatamente eu me lembrei deles, porque em 1995, 96, por aí, mais ou menos nessa altura, que nos conhecemos a... se não me estou em erro, a Nelly estava a aprender a andar de bicicleta, tinha para aí uns 10 anos, 10, 11 anos. E o Laurentino era realmente, era o presidente do clube, do clube não, do Reis Poveiro, de Toronto, e como sempre, como há bocadinho acabou de dizer, conseguiu não só ser presidente do rancho clubeiro, como conseguiu fazer com que as pessoas que vivessem na pova, ou estivessem na pova, ou estivessem de passagem por Toronto, não se esquecessem de ouvir o mar enrola na areia, só o Laurentino e vocês é que fizeram isso. Quando estamos fora dos Estados Unidos, qualquer fado, qualquer canção, qualquer rancho folclórico, tocam-nos muito. Principalmente quando nós temos uma tendência bastante grande de estar com os nossos. E estar com os nossos, como a professora disse, e muito bem, é estar com a comunidade portuguesa. Há quem não goste muito de estar com a comunidade portuguesa e há quem adora estar com a comunidade portuguesa. E eu tenho a certeza que neste painel, todos nós adoramos estar com a comunidade portuguesa. Eu, deixa-me só dar uma parte sobre a SATA. Eu não tenho viajado na SATA porque realmente da Flórida é natável, mas na SATA, eu tenho que gostar da SATA porque eu tenho um primo direito que é comandante da SATA. Portanto, vocês gostam da SATA, fazem-me muito bem e o meu primo também gosta porque continua comandante da SATA. Meus caros, este painel serve para uma coisa muito importante, que é, somos portugueses, gostamos de ser portugueses e continuamos a falar a língua mais bonita do mundo, que é o português. E a professora continua a ensinar quem quer aprender. E a relembrar aqueles que já não falam tão bem a nossa língua. Diniz, é um prazer imenso ter aceito o seu convite. Eu, agora, o Zeto e a Elsa não levem a mal, mas eu estou contentíssimo de voltar a ver a Nelly e o Laurentino. O Laurentino diz que não me vê, mas eu estou a vê-lo eu muito bem e eu fico muito contente de estar com todos vocês. Pois, eu só tenho quatro pessoas na imagem. Eu próprio, a Nelly, que é mais bonita de nós todos, o Diniz e o Zeto Carvalho. São as duas das quatro pessoas que eu tenho na imagem. Deve ser o sistema, é, deve ser o sistema do seu computador do seu computador. Bom, Nelly, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que isto é uma coisa poveira. É por causa da minha esposa não está agora aqui comigo, porque se estivesse eu diria isto, é melhor. O Laurentino, por acaso, não é da Rua do Século, não? Ah, já consegui, já consegui. Já os vi. Pronto, pronto, já está. Está a ver quando eu disse? Por exemplo, ele não se pode ensinar línguas, não é? Não, quando eu lhe disse que era uma coisa da poveira, ele não pensou de línguas novas. O Laurentino, por acaso, não é da Rua do Século, não? Não, não. Eu sou da Pólvora, eu nasci na freguesia de Balazar, da Santinha Alessandrini. Ah, de Balazar. Está bem, está bem, está bem. Eu também conheço muito bem Balazar. Aliás, a Santinha de Balazar é uma santa muito conhecida aqui na região. É a única que se aproveita daquela terra, porque o resto... Sim, eu já não queria dizer tanto. É, agora não vamos te neguir esta... Não, não. Meus caros, é um prazer. Eu, pecador, me confesso, como dizia o outro. O prazer é nosso. Muito obrigado, Elidio. Nós vamos, então, passar para os temas que tínhamos combinado, ou seja, portanto, não combinamos, aliás, nada. Foi simples e unicamente este tema de refletir a comunidade e de falar um bocadinho dos desafios e das oportunidades. Vou apenas prefaciar dizendo-vos que, no nosso caso, e o Zeto falará mais disso do que eu, obviamente porque ele é que é membro do painel e não eu, estou apenas com o moderador, mas a Califórnia tem tido modificações, mudanças muito grandes. O Zeto não as tem visto porque está há pouco tempo, mas já viu algumas na meio dos ideanos que está aqui. A comunidade da Califórnia é muito diferente da comunidade da Califórnia que o meu amigo Elidio visitava quando estava na banca. A comunidade da Califórnia de hoje é muito diferente da comunidade de há 40 anos. Eu gostaria de passar, portanto, fazer uma ronda e desta vez vou-me conversar com a Elsa para falarem um bocadinho da vossa própria comunidade. Portanto, a Elsa tem a experiência de ser um emigrante mais recente, digamos assim, mas e a experiência de estar sempre ligada à Portugal, mas falou-nos precisamente do ensino, Elsa, e falou precisamente na questão de que hoje os alunos já não são os filhos dos pais imigrantes, mas são em muitos casos os netos dos imigrantes e em outros casos são filhos do que, portanto, falou de casamentos mistos, não é pai português, mãe grega, mãe italiana, pai português, mãe hispânica, pai afro-americano, mãe portuguesa, etc., porque é uma realidade aqui na Califórnia, penso que será talvez um pouco uma realidade pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá, a comunidade está a integrar-se cada vez mais, os casamentos mistos não são nada fora de normal do que como eram considerados talvez há 40 ou 50 anos atrás, e portanto eu pedi-lhe essa reflexão, e vamos começar, como disse, com a professora Elsa, para que nos fale um pouco, Elsa, da comunidade que viu quando chegou e da comunidade de hoje, e como é que essa metamorfose está a desenvolver-se, na sua opinião, em Connecticut. Quando cheguei era uma comunidade de imigrantes, aquela ideia que nós temos do imigrante que chega e que está muito ligado às suas associações, às organizações, é onde passa o seu tempo, é onde se celebra com amigos os criados do seu próprio país natal. Neste momento, com décadas de distância, isso já não acontece. Os nossos, os portugueses agora, sobretudo os mais jovens, são um exemplo da integração bem-sucedida na sociedade americana, daí temos que nos orgulhar. A integração está a ser bem-sucedida, é uma integração em que os nossos jovens estão a dar o seu contributo para a sociedade americana, mas com um certo protagonismo até. Estou a falar de Connecticut, em que temos jovens ligados a todas as áreas do conhecimento, desde médicos a enfermeiros, professores, empresários, engenheiros. Estou agora, neste momento, até a lembrar-me do jovem que foi presidente da comissão escolar da nossa escola durante estes últimos cinco anos, um jovem engenheiro altamente bem-sucedido que em pouco tempo começou a sua própria empresa de engenharia civil, mas com muito sucesso em Connecticut. Portanto, neste momento a comunidade é uma comunidade diferente. Temos as pessoas mais velhas, aqueles portugueses que vieram há mais tempo, que entretanto o tempo foi passando, e muitos continuaram muito ligados às comunidades de outros tempos. E não está mal, não está errado, não há nada a criticar. É assim que eles se sentem bem, é assim que eles estão, e para eles a comunidade continua a oferecer atividades. Tenho muita pena, e esse é um projeto que falei ao padre José Alves, um dos serviços que temos, deveríamos ter a obrigação, pelo menos ética e moral, de oferecer ao nosso pessoal mais velho, era, por exemplo, um espaço na nossa igreja, porque ele tem edifícios para isso, para que funcionasse como um centro de dia. Por exemplo, em que as pessoas mais velhas, que nem sequer falam inglês, pudessem ali passar o tempo uns com os outros, ver televisão, fazer crochê ou tricô para oferecer orfanatos, e assim sentirem-se também úteis e integrados ainda na sua própria sociedade. Porque muitos da nossa terceira idade está a ser muito estigmatizada e a viver muito sozinha aqui em Canérica, sobretudo dos invernos que são longos. Depois temos então a outra parte da comunidade, os mais jovens, que não vêm até nós. Os clubes, durante muitos anos, não progrediram, continuaram estáticos e muito ligados àquilo que se fazia antigamente. O mundo à volta foi progredindo, foi evoluindo e eles mantiveram-se ligados àquilo que faziam antigamente. Isso trouxe-nos uma crise muito grande de substituição, trouxe-nos uma crise muito grande nas direções dos clubes. Não temos, infelizmente, quem nos substitua nos cargos diretivos, porque os clubes e as associações não acompanharam esse progresso. Os meus filhos nasceram em Portugal. Ambos são fluentes nas duas línguas e depois aprenderam outra. E devo-vos dizer que tanto o meu Henrique como a minha Magdalena não vão ao clube português. Apesar de eu pedir, apesar de eu dizer, venham lá, venham dar o vosso contributo. Não é o obstáculo da língua, porque eles não o têm, mas é só porque aquele clube não lhes diz nada. Temos gente a jogar às cartas e depois muito resistentes àquilo que é novo, à nossa juventude. Às novas gerações e aquilo que, o contributo que as novas gerações poderão trazer a estes clubes. Muito perto de nós há clubes a serem vendidos. O Clube Vasco da Gama corre por um risco muito grande de também ser vendido. Neste momento o presidente do nosso clube mudou-se para a Flórida e não temos presidente para o clube. Portanto, a situação não é uma situação positiva. Relativamente à Escola Vasco da Gama, que é uma das associações, organizações mais idóneas da nossa comunidade, juntamente com o clube, também tem sentido, ressentiu bastante esta crise com o Covid. Pensamos que não voltariam os alunos, mas têm voltado aos poucos. Temos neste momento, creio que 42 alunos, de pais muito jovens que nem sequer falam o português, mas querem que os seus filhos aprendam. Mas a ligação é essa. Antes nós tínhamos a escola e a escola era um velo de ligação entre a igreja e o clube. E toda a gente que ia à escola, as famílias dos alunos, participavam nas atividades do clube e nas atividades da igreja. Neste momento não. Vão à escola e é a escola. Ou então jogam futebol, mas não querem nada com o clube e não querem nada com a igreja. Interessante. Desculpe, Dinis. Eu, entretanto, quando voltei a Portugal, eu pertencia a um grupo do Ministério de Educação em Lisboa, que fez, o meu nome ainda para lá anda, Elsa Gaspar Cardoso, que elaborou o currículo para português de língua não materna, porque na altura estavam a chegar em massa as populações da Europa que se estavam a deslocar devido às crises políticas. E Portugal recebeu muitos, muitos estrangeiros da Ucrânia, da Bósnia, e a essas crianças era preciso ensinar o português. E eu, juntamente com outro grupo de três colegas, elaborámos o currículo. Muitas daquilo que fizemos, desse trabalho, ainda é o que é hoje utilizado. E esse trabalho foi a base para depois melhorar e fazer diferente. Tudo isso eu aprendi quando aqui estive, como professora. Eu já era professora, mas aqui uma professora totalmente diferente, porque a realidade era também diferente. Essa aprendizagem, porque um professor ensina, mas também aprende, se quiser, essa aprendizagem que eu tenho tido como professora da Vasco da Gama, tenho levado para a minha escola americana, onde eu dou aulas, onde sou a coordenadora do departamento de línguas, e esse intercâmbio também o faço para a escola americana. Na escola americana não ensino português, ensino francês e latim, mas mesmo assim são línguas estrangeiras e dá para fazer esse intercâmbio. Uma pergunta, Elsa, na escola onde ele seleciona, portanto, francês e latim, não há português? Não, não há oferta de português. Portanto, o português está unicamente no clube, não é? Na escola do clube Vasco da Gama. Sim. Em Connecticut, o maior liceu de Connecticut, os dois maiores liceus de Connecticut, um em Bridgeport, que é onde é o Vasco da Gama, e outro em Dunbury, ensinam português, há oferta de português. Na universidade também, na Wuhan, também se oferece o português. Em Fairfield não conseguimos. Tentámos em Shelton, através da Shelton PCA, uma organização que também tínhamos, e o mayor estava muito, muito motivado para se oferecer a língua portuguesa também no liceu de Shelton, mas o número de habitantes não era suficiente porque não votam. Claro. Se votassem, tínhamos o número suficiente, mas os portugueses não votam. Exato. Esse é também um dos nossos problemas. E como a Elsa falou em, portanto, na Flórida, vou passar para o Elidio, Elidio, que chegou à Flórida, portanto, e que é talvez das poucas, não vou dizer, mas de muitos dos portugueses a viverem na Flórida, foi precisamente aquilo que a Elsa acabou de dizer, o presidente do clube que se mudou para a Flórida. As pessoas têm-se mudado sucessivamente pela Flórida, há, de facto, uma unidade grande de aposentados na Flórida, até mesmo vindos do frio de Toronto, não é? Que vão para a Flórida, portanto, passar muitas vezes os meses do inverno, ou várias partes da Flórida. Fale-lhes um bocadinho, Elidio, dessa comunidade. E se há alguma relação com alguns dos dilemas que a Elsa aqui citou, portanto, o dilema da integração e depois de não estarem tanto envolvidos no mundo português, as integrações são ótimas, mas têm os seus preços, não é? Elsa, realmente, a Flórida, de repente, passou de 25, 30 mil portugueses, luso-americanos, claro, para 63 mil. E a explicação é simples, é que o clima é muito ameno. As condições de vida são bastante mais acessíveis para as pessoas que se reformam. e no norte da Flórida há uma cidade que se chama Palm Coast, que, de repente, ficou a ser a cidade com mais portugueses, luso-americanos também, mas portugueses mesmo, até já bem perto dos 15 mil. Nesse clube português que eu conheço muitíssimo bem, aliás, conheço quase a direção toda que está ativa, e há pessoas que conseguiram que esse clube mantivesse parte da nossa cultura. E nesse clube, eu sei que também há uma escola portuguesa, e eu sei que é bastante frequentada. Nos outros clubes, e são mais cinco, infelizmente, isso não acontece. E não acontece porque também não é fácil ter alguém que lecione português. Como sabe, é muito bonito nós vestirmos a camisola de que somos portugueses e que podemos lecionar, mas também deviam ser compensados. E eu só o compensar por um grande muito obrigado, ou um ramo de flores, ou um almoço oferecido à senhora professora ou ao senhor professor, é simpático, mas com certeza não é o suficiente. Eu penso que um dos... Eu não digo a única razão de que os outros clubes não ofereçam o ensino em português. Uma das razões é que realmente os clubes e a Flórida, as pessoas têm muito mais de 60 anos. E, portanto, já não são os filhos que vão aprender português, porque eles já também têm 30 ou 40. São os netos, mas para os netos irem já os pais, teriam que os levar. Eu louvo muito que fazem Palm Coast, mantêm as raízes, têm festas, têm almoços, têm jantar, têm um rancho folclórico que parece-me que é também um dos únicos que está em existência. E não é só porque têm 15 mil portugueses, não é porque há pessoas que se dedicaram a manter a cultura portuguesa. E a cultura portuguesa, como nós sabemos, é com os fados, com os ranchos, com o ensino do português. Eu penso que a Flórida... E eu... Na área de Miami, por exemplo, na área de Miami... Miami é uma metrópole, onde estão 200, 300 pessoas portuguesas ou lusas americanas, mas todas essas pessoas estão já muitíssimo bem na vida. Portanto, estão dentro da sociedade americana. Nós temos, por exemplo, o subpreendente das escolas públicas de Miami, que é o número um, por cinco anos consecutivos, o subpreendente dos Estados Unidos, o doutor Alberto Carvalho. Mas também já temos uma cientista, uma jovem cientista dos lados de... O Laurentino é perto da cidade do Laurentino, que é a doutora Susana Sequeira Edbraga. É uma cientista na Universidade de Miami. Portanto, todos aqueles que vivem em Miami, Miami, Fort Lauderdale, todas essas grandes cidades, já estão muito mais dentro do que é a vida americana do que a vida portuguesa. Nós, por exemplo, eu falo isto à vontade, porque eu devo ter entre 20, 25 ou talvez 30 colegas da banca, mas todos os colegas já encargos de bastante dimensão, que lhes dão um patamar monetário e social muito elevado e que estão totalmente dentro da sociedade americana. Esses não são aqueles que vão dar continuidade ou aprender ou pedir aos filhos ou obrigar os filhos a levar os filhos aos clubes para aprenderem a língua portuguesa. Infelizmente, e a Elsa já disse isso duas ou três vezes, há agora um leque de pessoas que o aprender português já não está dentro daquela necessidade de que tinham as pessoas quando vieram há 30, há 40 anos, porque nessa altura ainda tinham o coração mais ou menos dividido e queriam saber ler e falar português. Também tenho muito prazer de ter duas filhas que são fluentes nas duas línguas. Tenho quatro netos, três deles também. Não são fluentes 100%, mas entendem e falam um pouco do português. Mas eu não sou um exemplo, mas há muito poucos que sigam esse exemplo. E não são os clubes que, infelizmente, não tendo escolas portuguesas, então, claro, não nos podem ajudar em nada. Mas é de lamentar que, neste painel, e vocês vão ver que temos uma diversividade de idades, mas se o Diniz convidar pessoas mais jovens do que eu, não é muito difícil, mas mais jovens, por exemplo, do Zeto, é muito difícil que as pessoas consigam falar sobre isto, da mesma com a mesma vontade que nós aqui, e que a professora agora acabou de dizer porquê. Porque nós ainda temos uma... Aquela vacina, e não é com a vida, a vacina da língua portuguesa ainda está muito arraigada em nós. E aqueles que vieram de Portugal há 10, 15 anos, já não é tanto assim. Já não é tanto assim. Os que vieram para cá há muitos mais anos ainda continuam a gostar, a adorar ouvir fado, ainda a gostar dos reis folclóricos, e são capazes de estar a ter um prazer enorme de nos ouvirem a falar em português, mas já os... Infelizmente, já os filhos, e então os netos, já são... O ar daí saem. Infelizmente, já não estão dentro do português. Eu lamento, eu lamento... Se eu estou a desapontar, peço as minhas desculpas, mas a realidade é esta. 60 e tal mil portugueses, 5 ou 6 ou 7 clubes portugueses, mas daquilo que eu sei, só em Palm Coast, onde está uma comunidade de 12, 15 mil portugueses, existe uma escola onde ensinam português. Bem, este é um dilema, o dilema, portanto, obviamente, da sobrevivência, digamos assim, da língua portuguesa nas comunidades, particularmente nas comunidades do amanhã. Temos, como já referimos, duas presenças de Toronto, e eu vou começar pela Nelly. Nelly, a tua experiência, portanto, na comunidade, a tua experiência na comunidade, quando começaste com o teu programa de televisão e a comunidade hoje, eu vejo por aquilo que fazes agora desde o Covid, através das redes sociais, que muitas das vezes até fazes o teu programa em estilo bilingue, para chegar àqueles canadianos de origem portuguesa que já não comunicam tão bem em português. E é uma comunidade, obviamente, muito mais nova do que a comunidade dos Estados Unidos, no caso da Califórnia, onde estamos aqui há quase 150 anos. Portanto, como é que tu vês, de facto, a comunidade em Toronto, e mais até, se olharmos, mais à comunidade de origem açoriana, que é uma grande comunidade, obviamente, na zona de Toronto e em todo o Canadá, e na projeção do teu programa, como é que tu vês a comunidade, como é que tu vês esta mudança, como é que tu vês, apesar do Canadá cultivar muito o multiculturalismo, mas a língua parece que também se perde no Canadá, ou como é que tu vês a comunidade já no dia de amanhã? Sim. Obrigada. E eu acho que a questão é uma questão importante que pode dar e deve dar para trabalhos futuros, porque realmente concordo com a professora Elsa Cardoso, que o português por si e a juventude, estamos a perder essa juventude, e tudo tem muito a ver com a forma em que as coisas continuam a acontecer nos clubes que estão estáticos. Realmente, tudo o que acontece nos clubes este ano, nada tem acontecido, o ano passado também não, mas nos anos passados, tem sido sempre a mesma coisa já há 20 anos. Se eu for buscar, nós tínhamos um segmento no programa de televisão que se chamava-se o Bolotim Comunitário, e o Bolotim Comunitário no sábado de manhã anunciava as atividades dos clubes e associações da nossa comunidade. E todos os anos, eu guardava aquelas páginas que as mandavam por e-mail, e todos os anos eram as mesmas festas, só a data é que mudava, um ano era a única coisa, é sempre a matança do porco, a festa do Espírito Santo, a festa do sócio, o reconhecimento dos comerciantes, ao aniversário da casa, à festa de Natal, talvez uma noite gastronómica, é sempre a mesma coisa, todos os anos nada mudou, e depois reclamam que não têm os jovens. Porquê? Porque os jovens não se identificam com aquelas festas, com aquelas atividades, e gostariam era de ter a sua própria atividade, mesmo dentro daquele clube. Mas só para dizer que eu estive envolvida com a Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals, desde 1986, de qual nessa altura havia um grande número de comerciantes, businesses, negócios, que eram sócios, membros daquela organização, que tinham mais de 400 e tal membros, e eram pessoas que tinham empresas próprias, seja elas de vários ramos, que agora essa associação tem menos de 100 sócios, só dos profissionais. Enquanto os profissionais deviam estar, e existem muitos mais profissionais na nossa comunidade, não se estão a associar mesmo a uma organização profissional de raiz português, que tem um mandato muito bom, e tem uma história de 40 anos, foi já de 82 que foi criada a federação. Como fui também política, e o meu cargo escolhido, do qual eu concorri duas vezes, só ganhei uma, foi para School Trustee, e como School Trustee, que é um, não sei se existe nos Estados Unidos, School Trustee, nós gerimos a direção escolar, os fundos daquela direção escolar, e eu representava a direção escolar pública em Toronto, que naquela altura tinha, 300 e tal mil alunos, a minha área tinha 21 escolas, e nessas escolas havia o ensino da língua portuguesa, mas não era o ensino da língua portuguesa, como nós conhecíamos, ou como a Instituto Camões, apela, apoia, não é esse tipo de ensino, era a direção escolar por si, é que oferecia esses cursos, ou era pago pelo governo canadiano, pela direção escolar, para dar aulas de português em diferentes escolas. Eu quando cheguei como Trustee, eu queria ver qual era o input, do governo português nessas escolas, para o ensino português, e comecei a comunicar com eles, para ver o que é que se podia fazer, para apoiar o ensino português nas escolas públicas, da mesma forma que o governo italiano, apoia o ensino português nas escolas públicas, assim como também nas escolas católicas. E o pedido que foi feito meu em várias reuniões foi só, podemos ter mapas de Portugal? Será possível? Porque a direção escolar de Toronto não tem. Para cada aula de português? Será possível termos dicionários portugueses? Será possível termos livros de Portugal para as crianças? Ou um apoio para ensinar? E nada disso se concretizou, nada disso se concretizou, até que existe neste momento, não sei, mas parece-me que não existe mesmo o ensino da língua portuguesa nas escolas públicas em Toronto, porque não há apoio para continuar com essas aulas, mas também não há interesse no governo português em querer que essas aulas sejam promovidas dentro das escolas, porque eles nada fizeram para apoiar o sistema escolar. Eu é que trouxe o Álomo Menezes, nessa altura era o ministro da Educação do Ensino dos Açores, na altura do governo do Carlos César, ele visitou as escolas cá, porque tínhamos escolas de grande tecnologia, que podiam trabalhar com escolas de tecnologia também nos Açores. O doutor Jorge Sampaio, quando veio, também foi eu que proporcionei uma visita às escolas onde tinha o ensino português, nós tínhamos um prémio do escritório Saramago na Shirley Street Public School, em que sempre não era uma jovem portuguesa que ganhava, mas sempre outra pessoa que estava a estudar português. Não houve interesse na promoção da língua portuguesa, não se pode dizer que é só da comunidade. Se houver um grande interesse também lá, vai ser mais fácil para as pessoas de cá poderem ter o entusiasmo. As professoras eram pagas pela direção escolar, eram professoras da direção escolar pública, neste caso, que davam o ensino da língua portuguesa todos os dias, a várias aulas, a máximo de 25 alunos, e quando os alunos começaram a diminuir, a diminuir, o que se teve que fazer foi fechar as escolas. Mas havia alunos chineses, havia de todas as raças que queriam estudar a língua portuguesa, e os portugueses quais que a gente tinha que pedir aos pais, por favor, porquê que não escreves o teu filho também, porquê que não vai para a escola de português dentro da aula de português? E a resposta era sempre, ah, porque eles vão para a escola portuguesa, ou sábado, ou vão para a escola portuguesa no fim de semana, vão para a escola portuguesa, que é paga pelos pais, para aquelas, para as escolas que são apoiadas pela instituição de Camões, de qual a direção escolar que estava a oferecer aulas gratuitas, não tinha isso, porque também não tinha o diploma, não podia depois também fazer aquele diploma do ensino, para terem o ensino com, como você diz isso em português? Certificado. Certificado, certificado, ser reconhecido com uma quarta classe, ou a quinta classe, ou o nono ano, alguma coisa assim, as escolas públicas não tinham isso, mas as escolas que são privadas, em casas de pessoas que às vezes não têm as condições de segurança, nem têm seguro para essas crianças, não têm, só o sábado, porquê? Porque para os pais ao sábado, ou mesmo à noite, é um tipo de um babysitting, é mais um sítio onde as crianças vão, eles fazem o drop-off e vão fazer o shopping para a free mall, vão às compras, e é um tipo de babysitting, e não importa se sabem ou não, porque eu acho que toda a gente passa, ninguém, eu não conheço aluno nenhum, mesmo que não saibam o português, que tem sido rejeitado por não ter, por não ter estudado para o exame, ou por não saber a língua. Depois, com as instituições, eu digo, eu tenho um filho só, o meu filho, eu pus-o no folclore na casa do Alentejo, ele teve lá algum tempo, não gostou, ele gostava de música, envolvia-se na banda do Senhor Santo Cristo, aqui, teve uns 5 ou 6 anos na banda do Senhor Santo Cristo, até um dia se fartar, porque numa excursão aos Estados Unidos, para as festas, grandes festas do Espírito Santo, em Fall River, os velhotes começaram, todos foi a brigar-nos com os outros, mesmo dentro do autocarro, os mais jovens não querem esse tipo de atitude, não é isso que querem, querem é tocar música, gostavam de tocar música, gostavam do maestro, até o maestro se fartava disso, mas os mais velhos, que já estão lá, desde o início da banda, há 50 anos atrás, continuam lá, e querem as coisas, é da maneira que eles querem, quer dizer assim, que ele disse, eu não quero participar mais disso, não foi só ele, foi um número de jovens, que saíram, que saíram da banda do Senhor Santo Cristo, só para mim, a comunidade tem mudado, a comunidade tem mudado, em termos de, temos mais integrados, temos muitos professores, temos muitos advogados, eu nunca vi uma comunidade com tantos advogados, temos muitos advogados, muitos advogados, temos médicos, temos cientistas, temos contabilistas, temos pessoas que estão envolvidas no MIT, temos professores universitários, temos muitas pessoas de grandes valores, comerciantes, business people, temos negócios de milhões, e mais do que isso, temos os maiores contratores da comunidade, não só da comunidade, mas do Ontário, são luso-canadianos, posso dizer que a maior empresa da Lehman Group, está a fazer os maiores prédios, aqui no Canadá, especialmente na área de Toronto, mas também não só cá, mas também fora de, em outras províncias, de um português, companhias de limpeza, que aliás, das pessoas pensarem que é uma coisa que não é, uma das companhias de limpeza, que é de um açoriano, tem 3 mil e tal empregados, não, 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 Hallmark, Hallmark foi primeiro, Hallmark, that's right, that's right, Hallmark Housekeeping, Hallmark, que é uma pessoa que também se envolve na comunidade, a nível de apoiar politicamente, temos políticos, não temos tantos políticos como existe nos Estados Unidos, mas também vocês nos Estados Unidos, têm tantos níveis de política, que precisam mais políticos, nós não temos assim tantos, temos a cidade, e não a municipal, temos a província, e temos federal, praticamente é só as oportunidades que temos, infelizmente já não temos políticos de origem portuguesa, senão um, neste momento a nível federal, que é o Pira Fonseca, a nível da cidade de Toronto, também temos uma, que é a Ana Bailão, mas não temos mais ninguém, não temos ninguém a nível da província, da província, já não temos ninguém a nível da província, eu concorri a nível provincial, para o Partido Liberal, em 2003, foi as eleições, mas eu fui candidata, por quase três anos, ninguém sabia quando é que ia ser as eleições, só que fui candidata desde o ano 2000, até a 2003, e não ganhei, mas quando, também não perdi por muito, mas não ganhei, porque as pessoas, não é por não terem o poder de votar, é que não saíram de casa para ir e votar, e no outro dia, que telefonaram a dizer, ai, eu pensava que estava tudo ok, eu não fui votar, peço desculpa, e não temos isso também, que não temos envolvidos civicamente, porque não achamos que isso é, de importância, que não tem os resultados que deviam de ter, a gente não podemos ter representação, se as pessoas não saem de casa, pelo menos, e comigo aconteceu muitas vezes, a bater às portas dos portugueses, a saber, muitas vezes já sabia que eles não tinham a cidadania canadiana, aqui se não tiver a cidadania canadiana, não pode votar, e já estão aqui há 30, 40 anos, e ainda não têm a cidadania canadiana, que não faz sentido nenhum, porque isso é uma das coisas, é um direito, é um privilégio, e não param de ser portugueses, que nós temos a dupla nacionalidade aqui, continuam a ser portugueses já mesmo, só isso, isso para mim não compreendo, mas também chegar à porta e dizer, olha, porquê não tens nada para fazer em casa, porquê me das a fazer o jantar, a lavar a loiça, em vez de andares aqui a bater à porta das pessoas, a pedir o voto, porque é essa atitude da pessoa, não é? Mas eu compreendo, com a televisão eu vejo muita coisa a acontecer, a gente temos um arquivo enorme das atividades da nossa comunidade, desde a abertura dos bancos que já fecharam, que já não temos banco nenhum português aqui, não é culpa tua, Elidio, mas já não existe nenhum banco português, há um, desculpa, há um banco representativo, só que é, ah, não, o Espírito Santo, qual é deles? O Espírito Santo nem existe, não me lembro agora, mas tenho, duas portas abaixo do meu escritório, eu não me lembro o nome, mas tem só... O BPI? O BPI? Não. E a Caixa Geral de Depósitos? Não, ah sim, sim, ainda existe a Caixa Geral de Depósitos, que está num, que nem sequer está no centro da comunidade portuguesa, por isso é que é fácil de esquecer, está mesmo na University Avenue, à frente do consulado português, e o local para mim não me diz nada, mas, ah, e nem há comunidade disto também, ah, o Santo André Tota, que foi de, antes que começou como o Soto Maior, aqui em Toronto, que já há muitos anos, tudo isso, nós não temos nada dessas ligações, ah, temos a SATA, não é? Temos a SATA, ah, que vai para os Açores, também continenta, ou continenta através dos Açores, ah, que é bom, ultimamente temos a TAP, que está também a servir a comunidade, mas não é só a servir a comunidade, a TAP serve o Canadá inteiro, e ligações internacionais para outros destinos, via Lisboa, ou Lisboa, neste caso daqui, só não é a ser, que seja uma, uma companhia aérea portuguesa, não é uma companhia aérea, por causa do Alliance, do, que se faz em parte, que quando se vai dentro daqui, eu já fui da Flórida para Lisboa, eu já fui Toronto, Miami, Miami, Lisbon, para apanhar, para fazer o que eu queria fazer, assim como também já fui por Newark, há muitos anos atrás, só não é preciso viajar só diretamente, mas, a nossa comunidade está, na minha opinião, e o que eu vejo é que nós temos a crescer, todos os portugueses estão melhores financeiramente, estão em grandes posições, mas nós temos a perder a identidade de comunidade, e especialmente dentro das nossas associações, só eu espero que isto seja uma abertura, para ter uma continuação de comunicação, de ver o que é que vamos fazer para ver se daqui a 10 anos ainda podemos falar sobre a comunidade portuguesa no Canadá. Espero que não falei muito, Diniz. Não, não, está ótimo. Eu sou assim. Obrigado, Nelly. E eu vou dar continuidade ao Canadá, portanto, passando para o Laurentino, que também tenho uma experiência, mas é uma experiência diferente, e há pouco antes de entrarmos aqui neste painel, falava, portanto, que um dos clubes em que está envolvido, o clube continua, mas o espaço físico foi modificado. Isso começa a acontecer um pouco também para as outras zonas, aliás, a Elsa falou um bocadinho, um pouco sobre isso também, quer dizer, a falta de participação dos jovens, que acho que todos foram unânimos, desde a Elsa, o Elidio, a Nelly, portanto, o seu testemunho e a sua observação, Laurentino. Olha, eu queria começar, antes de mais, queria, e peço perdão a ontem a feita no início, queria agradecer o convite, do qual me honra bastante, e depois estar a conversar com a maioria dos trabalhantes que eu conheço. Infelizmente, não conheço o senhor José de Carvalho, nem a professora Elsa, mas passo a conhecer agora. Portanto, eu quero concordar com muito que foi dito pela professora Elsa e pela e pela minha conterrânea cá no Canadá, a Nelly Pedro. É verdade, de facto, o momento associativo já tinha enormes dificuldades e agora está ainda pior, com a pandemia. E, portanto, como eu dizia há pouco em privado com o professor Diniz, e perdoe-me usar um termo assoriano, a pandemia veio caldear esta coisa toda, veio caldear os clubes, as associações, isto veio, de facto, dar aqui uma grande reviravolta, para pior, não para melhor. E, portanto, de facto, nós temos aqui dois paradoxos. Primeiro, eu concordo que os clubes, infelizmente, muitos deles, evoluíram pouco ou nada, é verdade. Estagnaram no tempo, por várias razões, e eu não tenho qualificações para fazer uma análise muito profunda, mas assim, à superfície, é fácil de ver, porque as pessoas não se renovaram, ou seja, as direções são muito antigas, porque não se renovaram, este ano, o presidente passa para a Assembleia, o secretário passa para o Tesoureiro, e vão-se revendo nos cargos, mas as pessoas estão cansadas, isto há muito tempo, e estando há muito tempo, estão cansadas, fazem o quê? Fazem o que é mais fácil de fazer, o que dá menos trabalho, e o que sabem que é rentável, a matança do porco, como dizia a Nelly, a sopa do Espírito Santo, que eu adoro, são as festas mais rentáveis, portanto, e não são capazes de inovar, por várias razões, mas não querem correr riscos, e sabem que financeiramente essas festas são sempre com sucesso, e portanto, e vão fazendo isso, e depois não dão lugar à juventude, é verdade, a experiência do filho da Nelly na banda é geral, em muitos casos, acontece no Raios Fócológico, acontece nos clubes de teatro, nos grupos de teatro, portanto, a juventude tem aqui duplo sacrifício, primeiro, não se identificam com os mais velhos, e os mais velhos não se identificam com os mais novos, portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca, ninguém se identifica com ninguém, mas o que acontece, quem perde é a comunidade, e somos nós que perdemos, é a comunidade que perde, mas depois há outro paradoxo que eu noto, e a Nelly vai concordar comigo certamente, o folclore ao longo destes anos, eu tenho notado que os clubes que têm mais juventude são aqueles que têm raios folclóricos, portanto, o folclore tem-se sabido com muitas dificuldades, é verdade, mas também é uma atividade que requer algum esforço físico, e portanto, é natural e normal que os raios tenham mais juventude, e os clubes e associações que têm raios folclóricos são aqueles que têm mais vitalidade, têm mais jovens, eu tive o gosto da semana passada de ser convidado, que é uma coisa que eu adoro, para além dos problemas de saúde que eu tenho, eu ia nem que fosse de gatas, convidaram-me para ir a um ensaio do raios folclóricos do volume português de ensaio que é aqui ao lado de Toronto, e eu vi numa sexta-feira à noite num parque de estacionamento, porque ainda não é permitido fazer os ensaios dentro de portas, eu vi 50 jovens, mais de 50 jovens, a dançar ao ar livre numa sexta-feira à noite, e eu pensei, poderiam estar a fazer outra coisa qualquer, podiam ir para uma discoteca, podiam ir, enfim, ao cinema com os amigos, mas estavam ali num parking lot num parking lot do clube a dançar folclore, portanto, isto é também de louvar e de acarinhar, e portanto, eu tenho essa experiência de que a nossa aposta no futuro, e concordo com a senhora professora que falou, e com a Nélia em certo ponto, a nossa aposta tem que ser na cultura e na língua portuguesa, porque não é possível dar continuidade à nossa comunidade se não for através da língua, que é a nossa maior identidade, perdendo a língua perdemos tudo o resto, não há volta a dar, portanto, podem haver grandes empresas, podem haver muito dinheiro, porque normalmente a outra coisa que eu noto, e aqui não me levem a mal neste reparo, eu noto famílias portuguesas, meus conhecidos, e a Nélia conhece também, quando tem um estatuto social mais elevado, ou seja, quando tem mais dinheiro, vão com os filhos para o Disney World, e depois eu pergunto ao fulano, então, mas não foram a Portugal, ah, não sabes, o meu filho não fala muito bem português, então fomos de férias para o Disney World, pois está bem, pois lá está, portanto, está provado que o facto dos filhos, dos netos, irem a Portugal de férias, mesmo falando pouco português, eles são obrigados a falar português com os avós, e acabam por entender e falar a língua, eu tenho várias experiências de várias pessoas que eu conheço, que estando cá e o português sendo, enfim, segunda língua e, enfim, não falado muito em casa, os filhos e os netos vão a Portugal e vêm de lá, passam lá as férias, vêm de lá, muito melhor, já falam melhor português, porque foram obrigados a pelo menos comunicar com a família, com os avós, com os primos, e, portanto, e foram aumentando o seu conhecimento e a capacidade português, mas a aposta na comunidade terá que ser pela cultura e, se quisermos atrair os jovens, terá que ser pela cultura e pela língua portuguesa. Eu lembro-me quando cá cheguei em 86, na primeira parada do dia de Portugal que eu participei, não sei se foi mesmo nesse ano, não, não foi, foi em 87, portanto, foi no ano a seguir, eu lembro-me de ver jovens que tinham vergonha de trajar um trajo folclórico, achavam que era um bocadinho piroso, que não era assim muito moderno, não era muito fashion e, então, era assim um receio. Hoje não, hoje, e a Nelly prova isso, hoje, o dia de Portugal, a parada do dia de Portugal, que, infelizmente, também não aconteceu este ano, mas o dia de Portugal, temos centenas, milhares de jovens a desfilar na Dandas Street, que é a nossa Ferris Street aqui do sítio, nós temos milhares de jovens transados a desfilar na Dandas com o maior dos orgulhos, sem complexo nenhum, a representar as coisas portuguesas, portanto, é pela cultura que nós temos que agarrar a juventude, não importa como, e os clubes têm que, de facto, se atualizar neste aspecto e ter que apostar, pode não dar tanto lucro financeiro, mas dará um lucro muito maior que é imaterial no futuro, que é a língua portuguesa e a cultura portuguesa, e terá que ser por aí a nossa aposta, quer que queramos, quer não. E eu concordo com ela, o Estado português, o governo português, seja qual for, aqui a culpa é transversal a todos, não interessa a cor política, tem, de facto, que apostar nesta vertente, a cultura portuguesa e o ensino da língua portuguesa. E tem que apoiar mais, porque os apoios que são dados, são dados esporadicamente e em iniciativas eu vejo apoios para torneios de golf e para outras coisas e não vejo, e não vejo, por exemplo, um apoio específico para uma semana cultural, por exemplo, que é importante para uma palestra, para mandar vir, por exemplo, sei lá, um grupo de rock, um grupo de música moderna para a nossa juventude, porque é muito negócio. A aliança dos clubes nos últimos, nos anos passados, infelizmente agora não é possível porque financeiramente é muito difícil, mas nos anos passados o louvor seja dado, trouxe, apostou em trazer música moderna, música diferente nos concertos do dia de Portugal. Não era com todo respeito por todos e todos têm lugar, há lugar para todos, mas não era sempre aquela música enlatada e aquela música pimba, desculpa a minha expressão, eu não gosto da música pimba, acho que a música toda tem lugar, mas, enfim, está, portanto, e a Alessio Cruz apostou em bandas como os Gaef, os Chutos e outros grupos modernos e deu resultado e deu impacto nesta comunidade e, portanto, é um testemunho que eu quero passar e, de facto, um alerta que tem que ficar a quem de direito, de facto, a aposta tem que ser na educação e na cultura portuguesa para que esta juventude seja captada porque eles têm orgulho se, se lhes falarmos do Maneli Furtado, do Sean Mendes, eles têm orgulho que eles são da origem portuguesa e, portanto, é por aí a nossa aposta e tem que ser por aí a nossa aposta. Desculpa se eu falei demais, mas, não, não, muito bem, muito bem, muito bem e deu continuidade na realidade àquilo que tem sido seguido desde a Elsa, pelo Elidio, pela Nelly e agora com o Laurentino e vamos, então, voltar aqui à Califórnia. O Zeto, portanto, é um imigrante mais recente de todos mas com a experiência e não vamos falar da SATA, portanto, já falamos, já damos muita publicidade de graça à SATA e, portanto, eu penso que vamos, sim, mas, obviamente, que a frase do Laurentino que eu concordo plenamente, obviamente, é sempre muito bom levar os filhos e os netos a Portugal e, obviamente, que isso para a SATA é exatamente, é isso para a SATA é o que a SATA mesmo quer, se todos os açorianos da Califórnia que são 300 mil fossem aos Açores todos os anos e levassem os filhos ou os netos, a SATA podia fazer um voo diário durante o verão, pelo menos. mas, Zé, a tua experiência na comunidade, o que é que tu vês? Foram apenas meia dúzia de anos mas já te deu para conhecer até por inderência do cargo, não é? Em que estás envolvido com a comunidade mais tradicional, aquela que o Laurentino e a Nelly falaram em Toronto e a Elsa, portanto, e o Elidio na Flórida e em Connecticut mas aqui também há aquela outra comunidade que talvez seja, bem, no aspecto de Connecticut não é e na Flórida também nem tanto mas obviamente em referência ao Canadá é diferente porque o Canadá tem uma imigração de 70 anos, não é? Mais coisa, menos coisa e a Califórnia é de 150. Portanto, há, nós aqui temos que cuidar, digamos assim, das terceiras e quartas e até quintas gerações mas particularmente das terceiras e quartas gerações foram os avós ou os bisavós que migraram já não foram nem os pais nem os avós portanto, essa tua ligação como é que tu vês a comunidade ao longo desses últimos seis anos tens visto alguma mudança e a tua perspectiva? Como o professor Denis disse bem estou aqui há seis anos vai fazer seis anos não posso fazer uma comparação com o antigo e o moderno mas posso falar daquilo que eu eu estou a presenciar e a ver desde o momento tenho que chegar cá é óbvio que o meu contato começou com a comunidade digamos a comunidade que viaja não é? a comunidade que se desloca mais e essa comunidade é a mais envelhecida não é? a que está mais a tempo aqui e eu noto que aqui a Califórnia todos nós sofremos do mesmo não é? de todos vocês que já falaram a Califórnia sofre o mesmo de vocês como o professor disse bem já 150 anos para cá temos a terceira quarta e quinta geração mas até a segunda e a terceira geração já é um problema já vejo uma parte muito difícil porque os pais mantiveram as tradições continuaram a aderir às instituições aos clubes os filhos alguns foram outros já não foram e os netos já nem vão ou vão uma vez e não querem saber mais portanto por isso temos clubes e as direções dos clubes como disseram e muito bem um entra com tesoureiro e depois vai para secretário e depois vai para vogal e depois vai para presidente e ou seja aquilo torna-se tão cansativo então é um massacre porque quem se põe numa direção de um clube tem que estar lá pelo menos cinco anos e deveria ser de outra forma para não cansar as pessoas e haver mais rotatividade as festas e as tradições aqui mantém-se não é até eu comecei uma tradição nova este ano não é verdade uma peregrinação como fazemos lá nos Açores fiz uma peregrinação 18 milhas e meia a pé em que a comunidade gostou da ideia mas ao princípio ficaram todos com medo e agora para o ano já temos mais de 40 ou 50 para ir no grupo portanto espero que seja uma coisa inovadora que comece e que dê frutos mas se calhar é disso que estamos a precisar não é se calhar novas ideias novas estruturas para trazer os jovens que é o problema de todas as comunidades os jovens não aderirem salientar na Califórnia salvo o erro e salvo os números temos 14 bandas filharmónicas e 10 grupos folclore portanto não faltam bandas não faltam grupos mas começam a faltar aos elementos vai chegar um dia que acabam para mencionar também que por exemplo em São José numa distância de uma milha de um ponto ao outro temos mais de 10 associações em que se uma associação já é difícil ter uma direção imagino-se 10 num curto espaço de uma milha não é de um quilhómetro de distância quilhómetro e meio portanto o futuro aqui da comunidade num futuro curto ou médio prazo vai sofrer dificuldades vamos ter dificuldades também falaram na língua portuguesa a língua portuguesa aqui na Califórnia é forte principalmente aqui na zona do Val temos muitas escolas a lecionar o português temos muitas pessoas a querer aprender mas as crianças aprendem durante dois ou três anos e depois seguem outros cursos outros caminhos um dos pontos que eu também acho que não ajuda a nossa comunidade e a nós todos a imigração estagnou não existe imigração neste momento portanto os que não vêm ou os que vêm ou que vieram eram daqueles que ajudavam a manter porque vêm ainda com aquela saudade e com aquele sentimento não é portanto integram-se na comunidade e mantêm mas os que cá estão pronto a terceira geração vai ser muito difícil e eu penso que nos anos que se avizinham vamos ter de lutar para trazer os jovens e não só os jovens os adultos também os pais dos jovens que também já não aderem muito talvez a minha geração da minha idade que está cá há mais tempo do que eu já não vão ou já não acreditam e temos que voltar a fazê-los acreditar temos que conseguir e daí talvez temos que mudar não é? não é talvez temos que mudar é garantido e como o seu Laurentino disse trazer vou aqui exagerar um pouco trazer um grupo de rock não é? trazer coisas novas mais modernas porque o antigo apesar de nós todos adorarmos não é? e não me interpretem mal mas o antigo se calhar está um bocadinho cansado e temos que inovar para nós queremos manter o que é nosso o que é bom e manter a comunidade unida e forte porque senão acabam por por desaparecer como falaram no início também a comunidade também já temos uma mistura não é? casamentos entre várias culturas entre diferentes culturas e que se não conseguirmos trazer o elemento da nossa cultura da nossa comunidade para nós eles já não trazem o seu companheiro e o seu companheiro se calhar já não traz outras pessoas da outra cultura que até seria interessante virem conhecer o nosso lado portanto há muito trabalho a ser feito na nossa comunidade aqui na Califórnia muito trabalho a ser feito vejo o que disseram que no vosso lado e na vossa perspetiva é igual vamos a ver o que o futuro nos traz e vamos trabalhar nesse sentido para trazer os jovens de volta aos eventos aos clubes às direções à língua portuguesa e a participarem nos eventos em que existem e tudo mais não é? Muito bem exatamente e eu tinha-vos pedido uma hora e pouco nós já vamos com quase hora e meia mas vamos terminar já mas eu queria fazer uma última ronda pelos cinco e queria-vos pedir porque um dos nossos objetivos neste congresso é refletir obviamente e falar falar e refletir da presença portuguesa na diáspora e eu gosto muito mais da palavra diáspora do que da palavra comunidades na diáspora portanto da América do Norte eu gostaria de pensarem um pouco enquanto eu vos apresento esta proposta é assim um bocado quer dizer há dólar digamos assim mas vocês todos têm uma experiência enorme na comunidade e portanto acho que não será difícil pensar em duas ou três na vossa opinião até porque queremos mandar um documento deste congresso para o governo português e para o governo da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira na vossa opinião o que é que Portugal poderia fazer conhecendo tudo isto que nós acabamos de falar portanto conhecendo todos estes dilemas portanto conhecendo portanto todas estas realidades até alguns não são alguns não são dilemas são fruto da integração da comunidade que Elça falou logo no princípio e que todos vós portanto de uma forma ou outra acrescentaste e portanto o que eu gostaria de vos pedir é se pudessem colocar duas ou três não vamos com uma lista de 25 porque depois Portugal fica até há a possibilidade de haver uma trombose coletiva mas portanto dois ou três pontos que na vossa experiência no vosso campo a trabalhar com a comunidade e até poderia ser mesmo malhar aqui no Zeto e na Sata ou seja na realidade de que de facto uma das possibilidades é levar como disse o Laurentino mais gente a Portugal mas para a Califórnia não é muito fácil uma família de quatro pessoas gastar dez mil dólares para ir a Portugal todos os anos quer dizer portanto não é quatro estou a exagerar quatro pessoas por dez mil mas é dez mil porque não é só o bilhete a iério há outras coisas a gastar se estar nos Açores ou no Portugal Continental dez ou doze dias não é e portanto mas pensando em tudo o que nós temos como comunidade nos desafios nesta história neste património que nós temos e que eu ainda há pouco esta manhã tivemos uma reflexão em inglês e falava-se precisamente disso a comunidade para o Havaí enquanto pensam em dois ou três pontos que gostariam só vos digo isto a comunidade para o Havaí a imigração estancou em 1920 portanto há cem anos há cem anos que não há imigração para o Havaí neste momento a comunidade do Havaí são mal assadas na terceira disso mais filhós mas são mal assadas portanto e são e um vira mal bailado com devido respeito e portanto e uma sopa de feijão essa é a grande a comunidade e neste momento há um grupo que quer resgatar aquilo que foi perdido ao longo de cem anos será que nós no Canadá nos grandes centros metropolitanos de Toronto e nas outras zonas portanto obviamente também em Montreal em Vancouver etc na Califórnia em Connecticut New Jersey em Florida Massachusetts Rhode Island e outros estados será que nós com este trabalho todo que nós tivemos e os nossos antepassados no caso da Califórnia Irmandades do Espírito Santo com 105 e 110 anos será que nós vamos desperdiçar esta oportunidade para criarmos condições para continuarmos com uma comunidade que será diferente ou será que daqui a 50 ou 100 anos também seremos apenas lembrados pelas malassadas e neste caso aqui na Califórnia não será ouvida talvez a chamarrita mas será que vamos apenas ser lembrados por isso e tal e possivelmente nos outros estados e outras províncias também do Canadá portanto há os tempos são outros não estamos em 1920 as novas tecnologias são diferentes Portugal tem outras responsabilidades eu sempre gostaria de ver em Portugal e acho que vou morrer com esse desejo acho que o Laurentino conhece essa realidade muito bem penso que falamos nisso eu gostaria de ver Portugal com o Ministério da Diáspora e gostaria que não é assinada do outro mundo a Irlanda tem a Grécia tem a Arménia tem portanto a Itália tem há muitos países europeus que têm um Ministério da Diáspora completamente dedicado à Diáspora eu gostaria de ver nos Açores em vez de uma Direção Regional das Comunidades uma Secretaria Regional da Diáspora e portanto que é outro passo mas esse é um desejo meu porque nos abrirá outras oportunidades eu vou começar esta vez com o Laurentino portanto meu caro amigo duas ou três coisas gostaria que na sua perspectiva seria importante Portugal fazer para salvar algumas das coisas que construímos Olha antes de mais deixe-me dizer eu concordo consigo 100% aliás no Conselho das Comunidades foi proposto como se lembra e foi mais ou menos enfim o consenso foi geral que de facto deveria haver um Ministério para as Comunidades portuguesas e não sei por carga de água que as Comunidades portuguesas são de baixo Ministério dos Estados estrangeiros não percebo confesso que não percebo mas isso isso não é não é da minha é que são contas do Dr. Rosário agora no que diz respeito à visibilidade das Comunidades e ao apoio das Comunidades nós temos que começar desde logo com uma constelação política que não existe em Portugal Portugal às vezes dá a impressão que tem vergonha de falar de imigração Portugal é um país de imigração mas comporta-se como se não fosse eu tive a honra de gostar na Assembleia durante algum tempo e lembro-me num debate que era sobre as Comunidades Portuguesas meia dúzia de deputados ficaram no hemiciclo o resto levantou-se e foi-se embora incluindo aqueles que tiveram responsabilidade nos últimos anos nas comunidades portuguesas dos vários partidos não interessa agora quem que eu não quero estaria desilegando mas levantaram-se e foram-se embora e tiveram responsáveis políticas nas comunidades eu devo confessar com todo respeito que as secretarias regionais quer da Madeira quer dos Açores têm mais influência nas suas comunidades que têm o Governo da República e têm mais apoios e têm mais apoios concretos destinados onde eles são necessários podiam ser mais certamente mas tenha-se cuidado o Governo da República não tem e depois quando se fala e desculpa agora eu devagar um bocadinho mas tenho que dizer isto quando se fala por exemplo em Portugal quando há eleições e se fala para os imigrantes votarem nem nessa altura se discutem as comunidades é sim uma coisa superflua uma coisa pelo alto mas não se escuta nem para o Governo da República nem para o Governo não se escuta os temas das comunidades passa ao lado e portanto os imigrantes só são vistos e achados quando é conveniente quando é para mandar remessas para Portugal quando é para investir em Portugal ou quando é para fazer uma visita às comunidades para vender queijos calçado cortiça outra coisa que seja que seja na moda mas o resto vai passando ao lado e eu continuo a dizer e eu posso estar de errado se estiver serei o primeiro a dar a mão à palmatória a aposta tem que ser feita de facto na cultura portuguesa na língua portuguesa ponto final se descurarmos isto todo o resto está perdido e daqui a alguns anos concordo com o professor Diniz estamos a falar aqui em Toronto olha do pastel de nata e sei lá e do galo de Barcelos de outra coisa qualquer portanto vamos perdendo de facto a nossa identidade e vamos perdendo porque as coisas vão se diluindo e se de cima não há essa consciência para as comunidades o resto pronto fica por aí portanto e depois há uma data de propostas que são feitas desde logo o programa regressar que é outra coisa que enfim que me faz uma certa confusão que se aposta tanto no regresso e não se aposta para que não emigrem mas enfim salta a história que a mim me faz confusão mas pronto mas aposta em muita coisa e depois no concreto não se vê nada portanto é de facto penoso e concordo consigo os governos têm que fazer mais têm que estar mais atentos porque os portugueses que estão fora são tanto ou mais portugueses que aqueles que estão lá dentro digo eu Portanto constituição política das comunidades ao mais alto nível em Portugal e apostar-se na língua e cultura portuguesas de uma forma mais dinâmica Zeto duas ou três sugestões que farias ao governo português aliás as consideras da diáspora sereana mas neste caso o governo central também para melhorar e para assegurarmos aquilo que temos construído De facto um apoio tem que haver um apoio muito maior na divulgação da língua portuguesa aqui na Califórnia não é que me é óbvio mas penso que nem todos os Estados Unidos e Canadá e em todo onde houver portugueses portanto uma aposta da língua portuguesa divulgar na melhor maneira possível e quando se aposta na língua portuguesa aposta-se em todo o resto não é? Na cultura na tradição e manter as raízes e mostrar ao mundo quem nós somos como o professor disse há pouco na Califórnia somos pouco mais de 300 mil ou seja a população dos Açores já superamos já há muito tempo sim um apoio na cultura na língua portuguesa na cultura um apoio a quem é imigrante não é? eu penso que o Sr. Laurentino falou aí bem tem o programa Regressar e o programa 6 onde é que ele anda? portanto um apoio também a quem é imigrante porque não é fácil eu sou imigrante nós todos somos portanto um apoio aos que saem também seria muito importante e e também clarificar apesar de haver os programas do regresso tem que haver uma clarificação em termos de apoio a quem regressa e quais as condições em que podem contar e isso assim portanto eu penso que tem que haver uma maior sensibilização e abertura em todos os programas de apoio que existem para quem sai do país e para quem volta ao país Muito bem Elson na sua opinião portanto duas outras medidas que acha que serão importantes para a comunidade de Canéricas e não só do governo português para salvaguardar o que fizemos duas outras medidas que acha que serão Deixe-me só aqui tirar eu vou começar por pegar na última parte daquilo que disse o Zeto que é importantíssimo as pessoas que regressam por exemplo não têm apoio o acesso dos imigrantes aos serviços de assistência médica e social quando regressam a Portugal porque não têm a ADSE porque não trabalharam lá isso é começamos por estes pontos importantíssimos e que são descurados pelos políticos Odiniz eu aqui dava tanto tanto agora nos políticos se tivesse tempo porque eu estou extremamente desiludida com eles e de certo modo até envergonhada vêm para aqui estes senhores políticos gastar o dinheiro dos erários públicos andam de um lado para o outro dizem umas duas ou três belíssimas palavras que o somatório daquilo é zero vão-se embora e esquecem-se totalmente das promessas que fizeram e continuam sem fazer nada e andamos neste ramerrano quando eles cá vêm deveriam canalizar os dinheiros públicos de uma forma rentável e proveitosa por exemplo resolver a situação calamitosa dos nossos consulados temos um consulado em Nova Iorque que serve uma área enorme de portugueses e americanos e que é uma vergonha quando enviamos lá um colega nosso americano quer ir passar férias a Portugal e depois o serviço que é prestado é aquele não tem que ver com os consulados tem que ver com a falta dos funcionários e teve cá a senhora secretária de estado que falou nas universidades e nos empreendedores esquecem-se sempre do ensino básico do ensino secundário que é quem leva os tais meninos para as universidades tudo isto vai por aqui uma outra sugestão minha as grandes organizações que temos que temos temos a FLAD que uma vez num estudo de milhões até se esqueceu que em Canérica também se ensinava a língua portuguesa eu escrevi uma carta nessa altura e nunca tive resposta temos a Palcos temos muitas associações boas com valor que quando atribui os seus prémios já estou como dizia ali o Laurentino o senhor presidente depois passa a tesoureiro o tesoureiro passa a vice-presidente eles também fazem o mesmo o prémio agora dou-te a ti um prémio porque tu me deste a mim e agora tu levas outro porque deste ao fulano vê outro não os prémios deveriam ser prémios atribuídos por mérito e ao talento das pessoas porque aí vem a credibilidade que nós temos nas nossas associações qual é a credibilidade que temos quando se premiam sempre as mesmas pessoas e nunca há um professor eu não me lembro acho que o único ou o primeiro e último foi o Dinis um professor a ser premiado em todas estas associações não há um valor não se atribui valor não se valoriza o trabalho de um professor por exemplo como elemento fulcral nas comunidades não estou a dizer eu eu não preciso porque eu já já tenho que ser outra coisa que eu acho que também deveríamos mudar deveríamos deixar esta ideia e este formato de clubes e passarmos assentos culturais e oferecer então cultura atividades culturais o desporto os nossos jovens conhecem os nossos grandes desportistas o nosso Ronaldo as nossas estrelas como o Mourinho porque sempre convidar aqueles cantores pimba como já se disse aqui e não convidar um destas estrelas do desporto atraía muitos jovens networking tecnologia ciência eu lembro-me de há quatro anos ter passado no Clube Basco da Gama estava cheio não foi só para a escola foi para a nossa comunidade um powerpoint que eu fiz que posso partilhar convosco dei-me o cuidado de ver o que é que os portugueses tinham feito de diferente por exemplo os easy passes que agora temos aqui nos Estados Unidos da América foram inventados por dois jovens portugueses nós fomos os primeiros a usar este sistema de portagens no mundo por exemplo nós temos o melhor e mais famoso e competente neurologista em todo o mundo neurocirurgião desculpem o doutor Damásio que vive aqui nos Estados Unidos nós temos dos melhores economistas na Bolsa de Nova Iorque e isto os jovens isto encanta-os saber e há muito mais que eu tenho no meu powerpoint que agora o tempo aqui é limitado e que não posso partilhar há um grupo enorme influente nas diversas áreas da ciência nos Estados Unidos que têm dado um contributo de muito valor e de muito prestígio e disso também não se fala mesmo o senhor embaixador de Washington os convidados são sempre os mesmos aquele aquele círculo é sempre o mesmo porque esse próprio círculo também está envelhecido vamos buscar os valores mais jovens por exemplo o trabalho que se fez sobre o census foi um trabalho bom um trabalho difícil ainda não sabemos os resultados mas envolveu muita gente aqui em Connecticut envolvi jovens eu penso que é a partir daí envolver os jovens mas mostrar-lhes que nós precisamos deles e que eles têm valor que eles são a nossa substituição e que o contributo que eles derem é um contributo bem-vindo eu penso que é por aí que temos que ir Bom, obrigado eu tenho aqui uma pergunta mas depois eu vou passá-la no último talvez a Elsa possa ver se está no chat sobre a questão da Flávia eu portanto passaria para o Elidio Elidio dois ou três pontos que o Elidio acha que seriam importantes para a Flórida e não só para a comunidade de língua portuguesa de origem portuguesa nem só de língua mas de origem portuguesa nos Estados Unidos no que concerna ao governo português que se poderia fazer para haver uma outra ligação e uma outra continuidade daquilo que se tem feito Eu resumia tudo só numa numa frase eu gostava que o governo português não se lembrasse só das comunidades e da comunidade claro daqui dos Estados Unidos no dia 10 de junho porque é só no dia 10 de junho que os políticos o governo atual e passados se lembram de que há imigrantes no mundo e que há imigrantes portanto nos Estados Unidos no dia 10 de junho eles lembram-se fora disso é muito raro eu ouvir ou ler algo sobre as comunidades do governo sobre as comunidades uma diferença grande é que eu vejo é que os governos atuais atual e passado conseguem dividir a diáspora portanto as comunidades estão fora do nosso querido país entre a Europa e o resto do mundo Europa é uma coisa e o resto do mundo é outra eu sugeria-lhes que pelo menos tivessem duas secretarias de Estado das comunidades portuguesas uma da Europa que eles tanto gostam porque é muito mais perto é muito mais fácil de se deslocarem para lá e outra dos Estados Unidos da América Norte Central e do Sul e eu comungo com aquela ideia que o Laurentino eu diria que havia de haver pelo menos um ministério da diáspora portanto teria que ter um ministro da diáspora uma coisa que eu gostava também de salientar é que e a Elsa Foucault mencionou eu e o Dinis também somos diretores da Palcos a Palcos consegue consegue que haja estudantes luso-americanos para irem estudar para Portugal para a Católica com o produto da Universidade a senhora secretária esteve aqui o senhor presidente parece que também esteve aqui há bem pouco tempo nunca ouvi do programa deste governo ou do governo dos passados um programa que se diga aos lusos-americanos que tenham filhos que tenham que tenham umas qualificações extremas nas universidades que frequentam de poderem ir também a Portugal a custos do governo não a custos dos pais desses filhos porque eles ao irem para Portugal ou irem para as universidades e eu concordo mais de 100% com aquilo que o Laurentino disse que quando se vai a Portugal eu tenho as minhas filhas que nasceram as duas na Póvoa quando vêm de Portugal falam quase tão bem como o pai não falam é tanto mas falam quase tão bem como o pai quase sem sem sotaque absolutamente nenhum até com o sotaque da terrinha aí do Laurentino e da minha esposa e delas mas aprendem a comunicar porque estão em Portugal realmente nós gostávamos que toda a gente fosse a Portugal o que infelizmente também não é possível também não é possível as viagens são caras as descedidas são caras mas da parte do governo se tiverem uma ligação mais direta com a Palcos e com outras associações eu falo da Palcos sou diretor da Palcos haver um intercâmbio entre o governo entre a Secretaria de Estado das Comunidades com a Palcos e com outras organizações semelhantes como é que nós governo podemos ajudar essa associação a trazer mais estudantes que queiram estudar em Portugal mas eu vou acabar conforme comecei o governo atual e os governos que venham não se podem lembrar só das comunidades no dia 10 de junho há 364 dias durante um ano mais do que o 10 de junho muito bem Nelly portanto dois ou três pontos gostarias de ver tens uma forte ligação com os Açores e obviamente também com o Portugal Continental e fazes várias viagens portanto dentro do teóma de portanto do que fazes profissionalmente em termos da comunidade salvaguardar algumas das coisas que tu falaste como dilemas o que é que achas já dois ou três pontos também que podiam ser importantes Está bem eu vou ser rápido porque eu concordo com tudo o que foi dito até agora e espero que tomaste nota porque todos estes pontos devem ser incluídos na tua comunicação com o governo de Portugal e de todas as partes para mim é uma das coisas importantes é que os governantes de Portugal e dos Açores e da Madeira que em primeiro lugar que conhecem antes de abrir a boca e falar sobre as comunidades e sobre a diáspora porque falam muita vez sem ter realidade e conhecimento que quando visitarem as comunidades que não venham só para o jantar do aniversário do clube e da associação que venham realmente com um programa para conhecer a comunidade eu acho que isso nunca foi feito já talvez no passado mas nunca foi feito realmente e isso é importante que seja feito porque às vezes eu ouço cada coisa a ser dita na Assembleia ou por um político ou assim que não faz sentido nenhum porque não têm conhecimento ou o conhecimento que eles têm é só através de uma única pessoa que é a opinião do cónsul daquela área que pode lá só cá estar há quatro ou cinco meses ou pouco tempo e não ter assim um grande conhecimento também ou através de um embaixador também ou de alguém ou de um amigo que é isso que acontece muitas vezes é um amigo que comunica o que é a realidade e então está a comunicar a opinião do amigo e não a realidade gostaria também que pudessem apoiar o ensino da língua portuguesa que tenham um programa de apoiar a língua portuguesa o ensino da língua portuguesa na América do Norte assim como tem na França ou em outros países da Europa onde eles pagam muitos muitos milhões de euros para continuar com o ensino do português naqueles países que estão tão perto de Portugal que podem ir lá de carro a gente aqui temos que ir na SATA e vou sempre mencionar a SATA talvez depois temos eu gostaria também de ver que tratassem isto mais para os Açores eu gostava de ver um tratamento igual para todas as associações da diáspora açoriana neste caso não só as casas dos Açores porque as casas dos Açores não representam todos os açorianos que vivem nesta área nós temos também no Ontário mais de 300 mil açorianos somos 75% da comunidade portuguesa no Ontário é de origem açoriana e eu gostaria de ver que o gracioso community center com o Vasco da Gama que o clube português de Mississauga que também tem muitos açorianos lá e promove muitas da nossa cultura desde do carnaval à moda da terceira e muito mais que o amor da pátria que o asas do atlântico que todos esses o Angrense e a Lusitânia já fecharam mas também esses que mereciam de ter o apoio e não só as casas dos Açores porque não estão a ser justos com a comunidade tem que ter se vão dar um apoio à casa dos Açores que dê o apoio aos outros clubes os outros clubes têm muitos mais sócios e maior representação do que tem a casa dos Açores a casa dos Açores em Toronto não tem grande representação dos Açorianos tem talvez cento e tal sócios quando a Graciosa tem mais os outros clubes têm mais e em conjunto todos têm muito mais só por isso é uma das coisas que eu gostava de ver é que fossem todos tratados igualmente não só dar aquele poder às casas dos Açores mesmo dentro da política que eles têm criado nos Açores no continente não existe isso há falta de grande apoio a todas as instituições reconhecimento só o reconhecimento há algumas que têm mais reconhecimento que outras e na casa do Alentejo grandes instituições assim têm grandes reconhecimentos mas não outro ponto que eu gostava e é talvez a puxar para a minha brasa é que há uma grande falta de compreensão e de apoio à comunicação social e não podem pedir que a gente divulgue tudo o que está a acontecer em Portugal quando nós não temos apoio para isso de Portugal há apoios em Portugal para a comunicação social que também devem haver nas comunidades há para alguns eu digo que houve uma candidatura anual e que deram deram 5 mil deram 20 mil dólares a uma instituição de televisão online de jornais online que abriu há pouco tempo deram 20 mil dólares a essa pessoa que não precisa quase 23 mil quase 23 mil e eu que pago para o meu tempo de antena para ter um programa que é visto de costa a costa no Canadá gratuitamente aberto para toda a gente com mais de 18 milhões de de telespectadores a nível da série TV não quer dizer que são todos portugueses mas têm todos acesso ao meu programa e é visto por milhões de pessoas que não falam a língua portuguesa porquê? por causa da divulgação das imagens que eu faço de apresentar da música as imagens dos Açores ou do continente ou dos diferentes sítios que visitamos para que as pessoas sejam captivadas por aquela imagem e é isso que acontece eu gostaria de ver há muitas coisas concordo com tudo que foi dito mas acho que estes são os pontos que eu gostava de pôr aqui nesta altura Obrigado sim senhora Elsa há de facto uma pergunta não sei se vim no chat portanto que vem gostaria de saber portanto vem de Miguel Vaz que é diretor na FLAD qual foi o estudo que a Elsa mencionou da FLAD e se se lembra quando é que foi portanto tem esses dados porque se tem a carta obviamente também podíamos depois facultar a própria carta ao Miguel Vaz que está na FLAD e que tem o cuidado de ter um relacionamento muito bom com as comunidades não foi para o Miguel Vaz que eu escrevi que eu lembro-me que não foi este nome e este estudo foi feito se não estou em erro nos anos 90 foi o cónsul aqui de Connecticut que me fez saber do estudo quando estávamos a tentar formar a Shelton PCA um grupo também com portugueses e para sabermos qual era o número de qual era a oferta do ensino de português nas escolas públicas aqui de Connecticut porque o Mayor de Shelton queria saber andávamos a tentar oferecer o estudo do português a língua portuguesa nas escolas de Shelton eu li esse estudo e era um estudo que era muito vago sobretudo relativamente a Connecticut esse estudo nem sequer mencionava o Central High School eu juntei-me com o grupo do clube nessa altura voltámos a ler aquela parte específica de Connecticut e era muito omisso relativamente a Connecticut eu escrevi para a pessoa em causa não era o Miguel Vaz o presidente na altura o Miguel é diretor da Flávio não é presidente na altura nos anos 90 devia ser presidente do doutor Rui Machete que foi presidente durante muitos e muitos anos e que acabou por ser ministro dos negócios estrangeiros como todos devem se lembrar há relativamente pouco tempo mas portanto aí está a explicação foi algo nos anos 90 portanto para responder à pergunta portanto foi algo dos anos 90 de facto ultimamente a Flá tem tido um papel muito diferente do que teve há 25 ou 30 anos atrás até porque é uma outra rotatividade nos próprios presidentes tem mudado praticamente 5 em 5 anos não é muitas vezes portanto mas é bom relembrarmos também o passado obviamente não é portanto como eu disse estamos em quase duas horas muito obrigado a todos o Elidio teve que se ausentar porque hoje está em Portugal e as horas já são avançadas aqui muito obrigado à Nelly ao Elidio ao Zeto ao Laurentino e à Elsa por terem estado portanto connosco muito obrigado pelas vossas relações pela vossa preocupação também com a comunidade a comunidade terá de reinventar-se eu penso que é mais do que sabido aliás falou-se isso de várias formas a comunidade terá de reinventar-se para continuar a ser a comunidade para continuarmos a ter diáspora nos Estados Unidos da América é apenas o começo logo daqui a uma hora teremos aliás jovens e eu gostaria portanto desde já de fazer esse anúncio para aqueles que nos seguem neste momento nas redes sociais ou aqui no webinário ou seja que dentro de praticamente uma hora vamos ter portanto mais uma sessão que será em inglês e será Intergenerational Connections The Portuguese Experiences in North America temos portanto Sara Vieira do Canadá aliás o Canadá está em maioria portanto Sara Vieira do Canadá Esmeralda Cabral do Canadá de Vancouver Matthew Correia que está nos Ossores mas do Canadá e Teixa Cardoso aqui dos Estados Unidos e Lenda Carvalho Cooley também dos Estados Unidos portanto três presenças canadianas duas presenças americanas de facto para que na realidade tenhamos portanto também essa versão porque a comunidade faz-se de pessoas como a Elsa o Laurentino o Zeto o Elidio e a Nelly faz-se também com os mais jovens que têm uma outra visão possivelmente muito diferente da nossa e ainda bem porque nós também tínhamos uma visão diferente dos outros Eu ainda sou jovem atenção ainda sou jovem É verdade são todos jovens menos eu Eu também E o Zeto também é jovem a Nelly está com 29 a Elsa com 33 portanto somos todos muito jovens mas na realidade Os números são números É verdade É verdade É como você acha Eu pessoalmente tenho 62 não tenho problema nenhum em dizer mas não tenho tenho 60 mais 2 Portanto fica Olha eu tenho 53 mas leio ao contrário tenho 35 Portanto muito obrigado a todos a vocês que estiveram no painel muito obrigado muito obrigado para os amigos que nos estão a seguir em várias partes do mundo muito obrigado para portanto também agradecer à Luz American Education Foundation ao Instituto Português Além Fronteiras o Português Beyond Borders Institute e obviamente que este é apenas um dos vários painéis que vamos continuar até à tarde de sábado mas é importante porque se não falarmos de quem somos como somos e o que queremos ser nunca chegaremos a lado nenhum não é? Muito obrigado a todos muito boa tarde ou boa noite Obrigada Diniz um grande abraço muito gosto foi uma honra muito obrigado um abraço adeus muito obrigado tchau 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 tchau